Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje é dia 5 de julho, segunda-feira. Para a nossa primeira aula, nós vamos explorar um pouco mais a nossa apostila letrar. Então, aqui na página 35, eu já preenchi com a data de hoje, dia 5 de 7 de 2021, e nós vamos completar as palavrinhas. Olhem só, palavras de cá para lá. Com o apoio dos seus cards, complete o nome dos personagens das duas histórias, identificar as letras iniciais e finais dos personagens das histórias. Aqui nós temos as palavrinhas com o nome dos personagens da história, o soldadinho de chumbo, e o lobo e os sete cabritinhos. Então, nós vamos precisar dos cards, os cards que vocês colecionaram ao longo das histórias. Esses cards irão nos ajudar a encontrar as letrinhas que estão faltando, os cards das duas histórias, soldadinho de chumbo, e o lobo e os sete cabritinhos. Nós vamos olhar ali o nome dos personagens e associar a primeira e a última letrinha que está faltando ali. Vamos lá? Vamos procurar qual é essa palavrinha aqui. Olhem só, a letrinha L, O e a letrinha B. Olhem só, qual é a palavrinha que nós vamos formar aqui? Qual é o nome do personagem que vai se encaixar? Olhem só, a figura do lobo está aqui. Então, nós vamos observar o nome do lobo e completar com a letrinha que está faltando. Nós temos a letrinha L, O, B. Então, a última letrinha é a letrinha O. Então, vamos escrever a letrinha aqui. E assim, nós vamos observar as próximas palavrinhas e escrever as letrinhas que estão faltando. Uma excelente aula para vocês e até mais!